As plantas medicinais que tem benefícios para a pele foi tema do evento que reuniu cerca de 250 pessoas de 30 municípios no Parque da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, na segunda edição do Chá no Horto, evento realizado pela Emater em parceria com a Cotrijal. Quem viu o Parque da Expo Direto Cotrijal assim vazio, não imaginava o que estava por acontecer. Aos poucos o público foi chegando e foram muitas pessoas. No dia 24 de abril, cerca de 250 pessoas de 30 municípios participaram da segunda edição do Chá no Horto, evento realizado pela Emater Ascar em parceria com a Cotrijal. Nesta segunda edição, o tema foi as plantas medicinais que tem benefícios para a pele, mas como surgiu o Chá no Horto? Aqui é um espaço que nós fazemos a manutenção durante o ano todo. Precisa de um olhar atento pela diversidade de plantas. Nós temos mais de 200 espécies aqui. E aí cada uma precisa de uma atenção especial. Buscando valorizar todo esse cuidado que se faz também, todo esse trabalho, esse empenho demandado por parte da equipe do Horto, também se pensou em fazer outras ações. Nós já vínhamos recebendo cursos, grupos antes da pandemia, para fazer visitas orientadas, visitas guiadas, com agendamento. Aí veio a pandemia e se deu uma parada nessa parte. Então, o ano passado foi retomado. E aí, no pós-feira, se pensou em fazer então um evento. Em formato de dia de campo, os participantes visitaram cinco estações, defendidas por extensionistas dos escritórios municipais da EMATERASCAR. Foi na prática, com os pés imersos, que os participantes aprenderam e sentiram os benefícios do escaldapés. Em outra estação, aprenderam sobre a babosa, sua identificação, cuidados e benefícios, e o modo de fazer do shampoo de babosa. Também aprenderam sobre a calêndula, que das belas flores pode ser feita a pomada de calêndula e própolis. Também aprenderam sobre a erva baleeira, que tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e analgésica. Nesta estação, foi ensinado a fazer o gel de massagem. E foi dentro da estufa geodésica que o público teve uma verdadeira aula de produção de mudas e cultivo das plantas. O evento contou com a presença da gerência regional da EMATER de Passo Fundo, da presidência, vice-presidência e diretoria da Codrijal. Estamos muito felizes aqui, a equipe do Horto toda, muito feliz, entusiasmada com os resultados. Primeiro, pela adesão das pessoas. Nós tivemos um público extraordinário. Nós planejamos inicialmente o evento para 100 pessoas. E esse público chegou a 250 pessoas participando aqui. Então, foi um sucesso absoluto. A adesão das pessoas de mais de 30 municípios diferentes do estado, da região e do estado, e de diferentes áreas. Nós temos aqui vários profissionais de saúde, agricultores, estudantes, pessoas de outras áreas que estão aqui também, pesquisadores, professores universitários, lideranças. Então, é uma diversidade de público, essa diversidade que há aqui no Horto também. Então, estamos na segunda edição, bem felizes, esperando que tudo possa acontecer para que possamos avançar e realizar a terceira edição no ano que vem. Quem esteve lá? O que achou? Assim, acho que sempre tem novidades. Embora a gente já fez muitos cursos e muitos treinamentos no dia a dia da vida, mas o recordar sempre é importante, porque tem coisas que a gente esquece. E acho que o interesse das pessoas nessa área também é algo que incentiva a gente continuar nessa busca, nesse projeto para o novo, para o resgate, para o uso das plantas. É muito bom. Conhecimento sobre as plantas, né? O chá, o caldapé, que eu faço já em casa com o chá, e que é bom, né? E todas as oficinas, a gente, a calêndula, eu gostei muito. Sempre se aprende. Com certeza. Então, a gente já gosta das plantas, né? Eu já tenho várias plantas lá na propriedade, a gente tem na Pastoral da Saúde também, lá no município. E, com certeza, a gente vem aqui, é sempre um aprendizado maior. Eu estou levando daqui, no mínimo, duas ou três experiências que eu pretendo logo já estar colocando em prática lá com a família e, com certeza, a gente vai passar para outras pessoas. Além da gente estar levando mais algumas mudas, né? Além do que a gente já tem, então, a gente leva mais algumas variedades. Então, já estou com mais umas quatro ou cinco tipos de plantas que eu ainda não tinha lá em casa, né? E que eu estou levando daqui. O Horto de Plantas Bioativas da Emateras Car, localizado no Parque da Expo Direto Cotrijal, conta com cerca de 200 espécies de plantas bioativas, entre medicinais, aromáticas, condimentares e tóxicas. É uma verdadeira sala de aula a céu aberto. É uma verdadeira sala de aula.